Tiktok Produções O Blogger das Novidades Isso são Reboladas Mexe mais, mexe mais, mexe mais Mexe mais todo está a dever Mexe mais, mexe mais, mexe mais Mexe mais todo está a dever Mexe mais todo está a dever Afinale você mexe assim 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 Você mexe mais, mexe mais Mexe mais, mexe mais É muita magia que ela faz Até parece a Nicki Minaj Quando essa mil entra em ação Todo mundo fica parado O rabo dela não tem travão Aquilo é mão vacileirado Em todas as bodas ela é que estraga As outras ficam encostadas Ela gosta de quem lhe põe bem Gosta da safa apimentada É muito trabalho que ela faz No boda todo mundo lhe cola O que essa dama faz com bumbum E o que o zarito faz com as vitolas Mexe mais, mexe mais, mexe mais Mexe mais todo está a dever Mexe mais todo está a dever Mexe mais, mexe mais, mexe mais Mexe mais todo está a dever Mexe mais todo está a dever Afinale você mexe assim Afinale você mexe assim Afinale você mexe assim Você mexe assim Você mexe assim Afinale você mexe assim Afinale você mexe assim Afinale você mexe assim Afinale você mexe assim Você mexe assim Você mexe assim E como fez Essa miúda é nota 10 Ela rebola em mais de 3 Ela trabalha e não se cansa O que ela faz não é só dança Ela gosta de adrenalina Em todas as danças ela exagera Ela bomba em qualquer city Pode ser no sofô na cadeira Essa miúda estraga a live Ela já causou muitos de cortes A ponta fica se babar Até tiram todo o mundo do poço Já não há espaço pra ninguém Até minha moita Perdem rap São poucas que tentam com ela Mas estão encostadas na parede Big Tox Produções Mexe mais, mexe mais, mexe mais, mexe mais Mexe mais todo está a dever Mexe mais todo está a dever Mexe mais, mexe mais, mexe mais, mexe mais Mexe mais todo está a dever Mexe mais todo está a dever A finale você mexe assim A Mãezinha já tá a mexer A Manuela já tá a mexer A Matilde já tá a mexer A Susana já tá a mexer A Gisela já tá a mexer A Rosana já tá a mexer Na Vermelha só tão a mexer Mexe mais, mexe mais Mexe mais, mexe mais Mexe mais só gostar de ver Mexe mais, mexe mais Mexe mais, mexe mais Mexe mais só gostar de ver Mexe mais só gostar de ver A Finale você mexe assim 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 Você mexe assim, você mexe assim Paragosta Beats